Rua! 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 Estão no céu Comendo a minha casa que eu pujo E eu não assisto a uma coisa Rua! 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 Fura! Rua! 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 Rua... Só tu vai me över Posta p ап i provины Postacultural Sai Gui! Sai Gui, Osaacique Ospakir! 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 Weакс! Jovelo, Jovelo, Jovelo. O Soscozachoni, o que é o Cicic Malek Pryga! Ossobis da, dám se verificar, que é o dia seguinte, que é o dia seguinte, que é o dia seguinte, que é o dia seguinte,